O que é o vereador? O senhor tocou em um ponto muito importante, uma discussão que vem tomando conta de todo o Brasil, que são essas manifestações sobre os valores das passagens. E esse problema é um problema que eu, desde a minha passagem aqui na Câmara de Vereadores enquanto suplente, eu estava, acho que foi em 2011, foi o momento que o então prefeito Riverton trouxe a essa casa o instrumento do subsídio para levar, para diminuir no guichê o valor para dois reais. E naquele momento, somente eu e o vereador, hoje vice-prefeito Danilo Funk, nos levantamos a favor do subsídio, sim, mas contra o valor real da passagem, porque considerávamos aqueles valores muito elevados e injustificados. Na realidade, tentamos colocar aqui uma emenda para votar em separado o valor da passagem, não conseguimos, foi aprovado o subsídio e o valor real. Exatamente como essa discussão depois, agora, com o mandato como titular, eu também fiz nessa casa. Fiz, ponderei os benefícios do subsídio, é importantíssimo, mas o subsídio, ele mascara o valor real da passagem em Macaé, três reais e dezesseis centavos, como o vereador Julinho colocou. Porque São Paulo, São Paulo, que está vivendo aquele clima, aquela convulsão social, manifestações, aquela coisa toda, a passagem agora foi para três e vinte. Agora foi para três e vinte. O Rio de Janeiro também sofre com manifestações e nem chegou aos nossos três e dezesseis. Nem mesmo Goiânia, nem Rio Grande do Sul. E se isso nós estamos considerando aqui, fazendo análise desse valor da passagem, considerando o valor absoluto dela. Porque se considerarmos a quilometragem, essa nossa conversa fica ainda mais problemática. Porque em São Paulo se paga três e vinte para andar muita coisa, diferente de Macaé. Então, é óbvio que aqui em Macaé, o importante subsídio é importante sim, mas faz com que a população, muitas das vezes, não saiba que o que a CIT recebe, três e dezesseis. E aí, eu utilizo dessa explicação pessoal para reafirmar, para reafirmar aqui, a minha contrariedade contra esse valor. É fundamental que sejam aprofundados estudos. E é mais do que fundamental que, nós estamos aí, ainda está correndo prazo para resposta, mas estamos esperando o posicionamento do governo acerca do nosso requerimento que pede que imediatamente seja abaixado o valor da passagem devido à isenção dada pelo governo federal no PIS e no COFINS nas passagens de ônibus. Para que a gente, pelo menos, transferindo isso, a gente consiga, pelo menos, iniciar um processo de redução. Que não é o processo de redução que a gente quer, mas é, pelo menos, repassando isso que o governo federal, que a presidenta Dilma fez e que fez com que os municípios todos do país ou não aumentassem o que estavam planejando aumentar ou que diminuíssem as suas passagens que já haviam aumentado. Então, aproveito aqui o meu tempo da explicação pessoal para fazer esse posicionamento. Em Macaé, o nosso valor real da passagem é um absurdo. E a gente tem que sempre estar lembrando isso, porque o subsídio, às vezes, que é importante, mas mais cara, é essa realidade aqui no município de Macaé. Muito obrigado. Obrigado, vereador.